e é só um momento eu falei para vocês agora vamos aprofundar no brejo aqui o brejo tá um ralo que já foi em lugar do povo plantar arroz né fim de chuva plantar feijão é um lugar muito rico mesmo terra já só pode ver a escuridão da terra já né passou para dentro um pouco você já vê que o patamar aqui é outro ó tá vendo já é outro já é uma terra aí que sem medida né a qualidade dela de boa e sem contar que é uma localidade né de terra opa aqui é uma localidade vocês vai observar aí que aqui não seca não viu aqui é um da sim direto 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 aí e aí e aí e deixa aí já pega aí é só de cair no chão se deixar triscado no chão o vídeo que o midi já pega já viu e aí é isso a segurança a situação eu tinha plantado sistema para trás e que nos pedir de carpeiro não sei se eu não sei se foi à frente eu queria ver se você tava com eles tá vendo ali guarda esse óculos aqui tá atrapalhando ele isso aqui com o tempo veda isso aqui ó e olha se nós acertar que é onde nós plantou as mudas para nós ver se elas teve sobre saída e já tirava né e já tirava a conclusão se realmente a terra aguenta esse tipo de vegetação de capim que eu tô plantando aqui mas independente disso nós já vai levando as mudas aí é um chadão aqui né o chão aqui é molhado mesmo eu até pensei que tava um pouco molhado não imagina esse chão aqui ela seca todinha desse jeito molhadinho né imagina passa uma grade aqui ó um trem assim parecido olha o chadão aqui para nós cavacar isso vamos cavacar isso aqui olha olha a terra dessa como é que não é o feijão aqui na terra dessa fim de chuva porque aqui se você plantar o feijão agora risca melar não é questão de que 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 ainda tá chovendo aqui né que a questão que aqui é molhado mesmo a seca toda então você tem que esperar mesmo para o mês de maio para plantar o chão aqui tá molhadinho mais de maio aqui aqui qualquer chuvinho aqui eles já já começa a dar embebedada né já começa a dar embebedada aí já essa moitinha de capim aí eu queria achar onde é que eu plantei os outros capim deixa eu ver se eu acerto em algum pé aqui mostra para vocês quando a gente dá uma cega vai tentando plantar aí tentando plantar aí para aqui para lá para ver se dá certo arrependi não ter trazido o chadão galera olha pra você ver arrependi não ter trazido o chadão vou levar mais para frente até apareceu olha não é planta é do bioma aqui mesmo aqui vai ter o planta aqui um pé aqui galera aqui ó aí tá vendo ai não confundi é não é aquela planta eu pensei que era pensei que fosse o alenco eu plantei por aqui moço eu plantei por aqui um pé aqui acho que esse aqui é eu acho que esse aqui é o feitinho da folha aí tá vendo ó idêntico tá vendo aqui ó aí ó aqui a agora o pé aqui dei aqui né né separação que vocês verem ó ó a do que eu trouxe lá é idêntico 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 só que esse aqui aí é do que eu trouxe tá vendo então quer dizer ele tá sobre saindo ontem um pé tem mais que eu plantei não foi só um pé não e aí ó outro pezinho aqui ó e aqui também no meio tá vendo o olho aí eu vou achar mais outro peguei para tirar dúvida o pessoal vou caçar mas só para mim e que é que os que eu achei aqui tá meio suspeito mas é um pé e aí e aproveita que eu tô debaixo dessa terra tão boa aqui plantar algum pé aqui logo você não tinha uma terra dessa ó olha você vê como é que tá de bosta de de mioca aqui se que é terra que eu dizer sempre arroz aqui fica verde não ficou ele em pé até se você ver a vegetação dessa pastagem aqui nativo aqui o moço é que eu não vou ver onde eu plantei essas plantas a minha bebida me ver de fato o que levar um carro maior mas aí se for mais é como você tá vendo aí ó ó ó o que não dá para ver defeito na terra dessa que não dá você vê aqui ó tá encharcando tá vendo aqui eu já considero a reserva galera só que é uma reserva que você pode usar gado né você pode triar com gado aqui dentro né é uma coisa boa deixa eu plantar aqui um pé aqui nessa águinha também essas águinhas a gente sempre gosta de isso aqui uma moita dessa pega aqui ó o que que ela acontece ela ela esparrama aí na terra todinha e é um e eu tenho que fazer chá a galera mas capim plantava uma azul na frente serviço acabou de fazer ainda O único que tem capim Eu plantei tudo, tá legal Eu plantei umas raminhas, mas o negócio aqui é achado, né? Que os pés aqui plantou A gente não lembra mais Complicado Ó, você viu que bichão grande? Voa dali Vamos jogar essas plantas aqui mesmo Gente, a água aqui Aqui vai Vai sair bem aqui Sai Na sequita beleza Se o caso Se o caso eu não peguei Vou ver outro aqui agora Tá de bom tamanho Aqui pro braqueara d'água, hein? Ô, menino Deve ser uma bênção Uma bênção, uma bênção Uma terra dessa braqueara d'água Olha o seu verão Tá vendo? Que passarinho Eu vou fazer daqui Um passarinho grande, mas grande Um pouquinho de verdadeira Dá só uma observada Tem que ter muito cuidado aqui No lugar desse aqui É com Com O surco Olha como é que tá aí, galera Tá vendo? Ó Durante começar a chover Durante começar a chover Durante começar a chover Aqui nessa terra Vocês podem ficar despreocupados Em questão de água Tem água demais pro gato Seus bebês, viu? Aqui, ó Aqui é a vida da uca É uma pena que ela seca Ela seca de volta Tem que ela seca, viu? Mas muita água mesmo aí, ó Pessoal Eu vou voltar Desse sentido aqui Só pra mim na cabeça Me vir de lá pra cá Mostrando pra vocês, beleza? Pedir desde já Que se gostou do vídeo aí Né? Deixa seus likes Aqui, ó Achei um pézinho aqui Graças a Deus Aí um pézinho de braqueada D'água aí, tá vendo? Que eu tinha plantado Aqui esses tempos atrás, ó E é o único exemplo Que eu tive Como eu vi aqui Pra vocês aqui, tá vendo? Olha ele aí Mas tem mais aí Se eu descobrir aí Eu foco a câmera E mostro pra vocês Beleza? Abraço Se inscreve no canal Se não for inscrito